Atenção, porque de fato cura. Sim, o masturado e os gaúchos estão sensíveis à concessão das antecipações de tutela para que as pessoas possam se tratar com a fosfetanolamina sintética, que é uma substância que visa, não sabemos ainda se cura o câncer, mas ela... Mas já curou vários casos. Exemplos de que cura e agora é uma luta conseguir essa liminar, porque é uma série de documentos que a gente tem que juntar no processo, não basta simplesmente pedir, tem que provar a expectativa de vida, como é que vai provar, atestar a expectativa de vida de um sujeito. Mas qual é o tempo para que entreguem a fosfetanolamina? A liminar reza que tem que, em cinco dias, encaminhar a fosfetanolamina na residência da paciente. Quantos dias faz? Fazem sete dias. Já passou? Já passou e a notícia que a gente teve hoje, infelizmente até, ligando para a USP, é que deve levar de 40 a 60 dias. Ah, 40 a 60 dias é um absurdo. O que a gente não sabe se ela... Que liminar é essa? É, e a gente se depara com a situação de que a gente pode executar uma liminar, até porque ela tem uma pena de multa diária em caso de descumprimento. Tem que executar, e a boa notícia que nós temos é que poderá ser produzido no Rio Grande do Sul. Sim, sim, está tendo estudos aí para que se faça um convênio da USP com o Estado para que produza a substância aqui, né? O que está faltando? O que está faltando é dinheiro, né? Quanto? Como sempre, a gente podia ter aquela ideia, pouco que tivemos aqui, a lei de improbidade, 10 milhões. 10 milhões? 10 milhões seria esse lançamento inicial. É dinheiro federal. Dinheiro federal. 10 milhões, o que estão roubando, esses ladrões que tem por aí, eles se recusam a roubar 10 milhões. 10 milhões eles nem roubam. Isso é piada para eles. Eles falam de 500 milhões para cima. Tchau, 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 tchau.